Eu acabo de fazer um pronunciamento aqui na Câmara. Hoje nós tentamos por várias vezes nos pronunciar sobre vários temas importantes na área de direitos humanos. Hoje é 18 de maio e é uma data na qual nós marcamos duas lutas importantes. A primeira que eu destaco é a luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que exige muito de nós. Não apenas no plano legislativo, porque nós já avançamos ao longo dos últimos anos com muitas leis, mas no plano da cultura, da proteção, do desenvolvimento da sexualidade das crianças e adolescentes de forma protegida, como parte da proteção integral. Novamente eu destaco, além das questões relacionadas à luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que o 18 de maio é o dia nacional da luta antimanicomial. Justamente um marco que nós temos para enfrentarmos os maus-tratos, as torturas, as violências, o encarceramento, o afastamento da família, daquelas pessoas com sofrimento psíquico, que são colocadas distantes do mundo, não pelas circunstâncias que vivem, mas por uma estrutura de poder contra elas ao longo da história. Uma figura marcante na nossa luta é Nise da Silveira. Mas eu me pronunciei também sobre algo que é muito importante para o mundo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos denuncia no plano internacional os retrocessos que estão ocorrendo no Brasil. Nós não podemos aceitar de nenhuma forma que os direitos humanos estejam sendo relegados, colocados no terceiro, quarto, quinto escalão da pasta do Ministério da Justiça. É impossível para o Brasil, por um princípio claro, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos destaca no mundo contemporâneo e que o Brasil assumiu como princípio também para si, que é de não retroagir, de não diminuir direitos e estruturas da defesa de direitos no plano brasileiro. Como vocês sabem, eu fui ministra de Direitos Humanos no Brasil. Uma pasta extremamente complexa, onde eu dediquei a minha vida, como fizeram o Paulo Vanucchi, o Mário Miranda, como fez o José Gregório no período do Fernando Henrique, ou o Paulo Sérgio Pinheiro, o Mário Mamed. Nós não tivemos entre nós separações como partido quando defendemos os direitos humanos. Mas nós tivemos sempre a coerência de defender mais para os direitos humanos. Nós não podemos aceitar esse rebaixamento. Porque na pasta dos direitos humanos existe, no Brasil, a necessidade, inclusive, de cobrar do Ministério da Justiça as ações necessárias para os direitos humanos. Seja no sistema penal, seja nas questões diferentes à segurança pública, onde o Estado deve proteger os direitos humanos e não jamais agir como violador. Seja no combate à tortura, nas questões indígenas, porque lá também está a FUNAI. Realmente na defesa de direitos no Brasil. Veja, a pasta dos direitos humanos é responsável pelo Disque 100. A pasta dos direitos humanos é responsável pelo atendimento de idosos, das crianças e adolescentes, da comunidade LGBT, das pessoas com sofrimento psíquico, do combate à tortura, ao trabalho infantil, à exploração sexual. Junto a ela existe o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Comissão Nacional para o Combate ao Trabalho Escravo, para a Erradicação do Trabalho Escravo, o Comitê Nacional para o Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças, o Conselho Nacional do Idoso, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Toda essa estrutura, um governo interino, que chegou pela via de uma manobra parlamentar, vai desmontando, ao mesmo tempo que lança medidas para diminuir Minha Casa Minha Vida, que já fala em diminuição da universalidade, em romper a universalidade do SUS, que já ataca políticas educacionais, cortando o FIES, cortando o ProUni, já de nove universidades. Então nós estamos vendo uma redução de políticas destinadas ao povo brasileiro. Nós não podemos nos calar. Hoje, por exemplo, sob responsabilidade da área de direitos humanos, estão pessoas ameaçadas de morte, estão defensores de direitos humanos no Pará, no Amapá, em Rondônia, no Acre, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, pessoas que combatem o tráfico de drogas, que combatem o tráfico de seres humanos, que defendem a terra, que enfrentam madeireiros. E essas pessoas estão como? Desatendidas nas políticas sociais. Eu digo a vocês com toda segurança, independentemente da biografia, de quem possa vir assumir uma pasta de direitos humanos, uma pasta reduzida, resumida, colocada num lugar que não é digno do tamanho da responsabilidade que nós temos como direitos humanos. A Comissão Interamericana tem toda a razão de nos alertar. Não há... não há uma medida justa que Michel Temer e que este governo, que terá uma liderança indicada por Eduardo Cunha, aqui dentro da Câmara dos Deputados, está tomando. Eu alerto isso com a responsabilidade que tive de ser titular da pasta, de estar apresentando emendas, inclusive aqui com vários colegas, contra a extinção da pasta de direitos humanos, também a extinção da área de mulheres, da igualdade racial. Nós não queremos isso, nós não aceitamos isso. E eu peço a vocês que se mantenham mobilizados, não por nós, mas por vocês, pelo povo brasileiro, para enfrentarmos a violência que já é muito grande no Brasil. Foi esse o meu pronunciamento na tribuna, a gente não conseguiu passar na hora, fica aí o diálogo e agradeço a todos que contribuem, ora de forma crítica, ora com ideias. Agora eu não estou tendo como acessar para responder a vocês que estão escrevendo, mas eu sei que vocês estão sempre contribuindo e esse canal nosso é muito importante que exista. Eu estou aqui para trabalhar, enfim, pelo povo brasileiro, por causas e espero que a gente possa seguir juntos contra esse golpe. Obrigadão. Beijo. 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 Beijo.